Fala amigos, resenheiros, também resenheiras, este é o seu canal, Resenha do Leão 1899. Para quem está chegando agora, não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes, tá certo? Se puder, clique aqui, inscrever-se, você estará ajudando o nosso projeto. E para você que já conhece, o conteúdo vai seguir já já após a minha fala, mas se puder deixar o like, isso também ajuda demais o nosso canal a crescer, tá beleza? Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Uniagro, na Fazenda, no Estádio, o Agro em todos os campos. Fica aí com esse conteúdo maravilhoso, um abraço! Giovanni Augusto aqui com a gente, hein Giovanni? Boa noite a todos. Como eu falei, eu quero primeiro agradecer a Deus por esse retorno diante do nosso torcedor, com certeza que está fazendo uma festa linda. Quero agradecer também a minha família, né, que sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado num momento difícil. E também o torcedor do Vitória, que nesse momento tão difícil que eu passei, demonstrou todo o carinho, respeito e confiança pela minha pessoa, então muito obrigado ao torcedor. E respondendo a sua pergunta, ainda não está nada certo, né? Só vamos abaixar a guarda quando realmente tiver 100% já consolidado o acesso. Enquanto isso, nosso foco principal é o acesso. Temos mais um jogo difícil pela frente, no qual temos a possibilidade da vitória e, consequentemente, o acesso. Mas, como eu falei, não tem nada 100% e o nosso foco é primeiro no acesso e, quando a gente conseguir, naturalmente, a gente começa a pensar no título. Giovanni, por favor, está saindo aqui. Tinha uma dúvida? Vai falar aqui com o torcedor, vai tirar uma foto. Vou fazer uma pergunta para o Giovanni Augusto, que está ali dando atenção ao torcedor, Giovanni. Falar do seu drama que você viveu. Meses atrás, pouco mais de um mês e pouco atrás, a gente viu você sofrendo pra caramba, chorando, urrando de dor. Uma cena que chamou a atenção não só da gente que reportou, mas do Brasil inteiro que viu na TV. E hoje você volta recuperado e contribuindo para o acesso. E você falou, eu ainda vou voltar na reta final e vou ajudar e isso está acontecendo hoje. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a Deus por esse meu retorno. Um momento muito difícil. Procurei me fortalecer em Deus. E com o apoio da minha família também, quero destacar que foi muito importante para mim. E também o torcedor do Vitória, como eu falei, porque foi um momento muito difícil. Um momento que eu nunca tinha passado na minha vida. Realmente foi desesperador o nível de dor que eu senti ali naquele dia. Mas, como eu falei, a Mássica vem para o bem. Da mesma forma, o torcedor do Vitória me abraçou. Me mandou várias mensagens positivas, me fortalecendo. Então, quero destacar também esse apoio do torcedor. Eu não tenho redes sociais, mas a minha esposa tem. E lá nós recebemos mais enxurradas de mensagens. Então, muito obrigado, torcedor do Vitória. Feliz por estar de volta. Feliz por, de alguma forma, conseguir ajudar a equipe. E sempre foi o nosso foco, né? Sempre foi dar alegria para o nosso torcedor. E agora está chegando um momento crucial no qual a gente pode concretizar isso. Então, é manter os pés no chão. Mas sabendo que nós temos todas as condições de buscar esse acesso o mais rápido possível. E, naturalmente, a gente conseguir ter uma tranquilidade no campeonato. E aí, consequentemente, buscar e pensar no título. Obrigado. 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 Obrigado.